E aí galera, estamos aqui a Mr. Dan, na Holanda. Eu vou filmar esse negócio aqui. Esses carros que estão aqui atrás de mim são táxis. Vai vendo os modelinhos do táxi aqui na Holanda. Esse que está vindo aqui é daquele cara lá do Tesla. Aquele cara, esse carro preto aqui, totalmente elétrico. Que vale uma fortuna se quando aparecer aí no Brasil. Mas aqui é baratinho. Baratinho não, né? Olha aí o Mercedes também. Táxis aqui na Holanda. Eu vou esperar para ele. Ok. Ok? Tchau, tchau. Desculpa. Mais umas 5 minutos. 5 minutos amanhã? Ok, obrigado. Então, os táxis aqui é de nível lá em cima, meu. Ó, o Mercedes, o Tesla, gente. Tesla tá aqui, ó. Sem táxis já. Ah, eu vou falar pra você, hein. Vamos lá, Brasil, vamos andar. Nós estamos, estamos em Amsterdã, Holanda. Goodbye.